Pessoal, presidente, segue na obstrução. Nós estamos vivendo uma verdadeira crise na educação. Mais uma vez o ministro da Educação passou amanhã na comissão repetindo mentiras e dados demagógicos. Agora o governo anuncia o desconscienciamento de apenas 1 bilhão e 500 milhões, sem dizer da onde, sem nenhuma garantia oficial, tentando desmobilizar o levante do venil que já tem data marcada. 30 de maio. Vale lembrar que os cortes da educação somam quase 6 bilhões de reais, inviabilizando universidades, institutos federais, a ciência, a tecnologia, hospitais universitários. Portanto, não é por 1 bilhão e 500 milhões. É pela filosofia, é pela sociologia, é pela ciência e tecnologia, é pelo respeito à educação, é para que a gente possa garantir o futuro das nossas instituições. O dia 30 vai ser maior e vai ser nas ruas.